Vitória para ajudar e tirar um pouquinho do piso dessa cobrança que estava nas últimas semanas, né Broca? Sim, com certeza. A gente precisava dessa vitória, uma vitória elástica, para voltar a confiança da equipe, para a gente ter alguns dias aí de tranquilidade. A gente já sabe que terça-feira tem um jogo difícil de uma equipe que ganhou fora de casa, que está próximo da zona de rebaixamento, então não vai ser um jogo fácil. Mas a nossa equipe fez um bom jogo, entendemos como é jogar a Série B, então já teve uma crescente da nossa equipe. Esperamos que podamos fazer uma boa partida e conseguimos esses três pontos fora de casa. Guilherme falou na saída do campo ali, no nome do Guto Ferreira, reforçando o apoio. Vocês entraram, aparentemente a gente viu aí com mais raça, com mais dedicação, o sangue na chuteira, vamos dizer assim. O jogo hoje foi para o Guto Ferreira? Olha, a gente sabe como o Guto se dedica diariamente, ele que é uma pessoa que é bem detalhista, mas a gente, acho que não é só para ele, por nós jogadores, pelos diretores, pela comissão, acho que por todos nós, pelo torcedor, que sofre bastante quando a gente perde ou empata, mas a gente sabe que estamos no caminho certo e outras vitórias muito importantes virão para a gente conseguir o mais rápido botar o esporte no G4 e permanecer até o final da competição. Obrigado.